Eu ia em segundo por aqui, ontem eu tirei o dia todo de foda, mas eu já lipei o ateliê, se der um adiantado ela nos carreira do ateliê, peraí, aí agora eu vou gravar um conteúdo com o instagram, lá, a curta, são 8h55, eu vou gravar um conteúdo com o instagram agora, que eu tô gravando vídeos curtos lá de rotina pro Instagram, eu tava pensando o roteiro e vou lá gravar agora, antes que eu esqueça, antes que eu esqueça, eu penso o roteiro, eu penso a narração, penso as imagens que eu quero fazer e jogo lá, não quero precisar passar pelo editor, mas acho que eu vou precisar, enfim, e hoje eu vou dar andamento a, iniciar uma encomenda de suplá que eu tenho, são seis suplás, com aquele bico de coração, pelo menos eu achei lá no canal dele, Samuel Ram, eu comecei a fazer o conteúdo pro Instagram e agora eu vim mostrar pra vocês, aqui eu separei os tons mais neutros que eu tenho, falta o marrom, tá, pra mostrar pra minha cliente, pra ela escolher, acredito que ela vai escolher esse aqui, são os tons mais neutros que eu tenho, eu preciso investir em tons neutros porque eu tô sem, antes eu tinha mais tons neutros e menos coloridos, agora é o contrário, quando a pessoa não fazia estoque de barbante, dá nisso, às vezes também eu não sigo, né, eu faço estoque, mas eu não levo a lista, ou se eu tenho a lista eu não sigo, eu escolho lá na hora que eu gosto, eu acho bonito, esse é meu erro também, aqui é de uma encomenda, tá certo, ele vai ser o 5368, vai ser aquele supladinho que eu falei pra vocês, não sei se eu vou terminar ele neste vlog aqui, mas já vou dar início, ali tá o outro, porque não dá pra fazer, eu acho, tenho quase certeza que não vai dar pra fazer 6 suplads com um só, tá certo, e eu vou fazer uns porta-copos também pra dar de brinde, tá, aqui é o que minha cliente escolheu, eu separei, deixei aqui do ladinho, pra quando meu marido chegar ele fazer as cotações de frete e tudo mais, tá certo, porque aí a gente vai saber preço do frete, tudo direitinho, e vamos poder passar pra ela, se ela for ficar mesmo, se ela, desculpem, se ela confirmar a compra, o que que nós faz? Nós envia, tá certo, é, pronto, isso, aqui, era meu, era, né, meu caderno de receitas, que eu faço, eu faço ainda algumas receitas aqui, tá vendo, é, e anoto algumas dicas também, essa dica é muito boa, foi a que eu usei na, no, naquele outro tapete retangular, que eu já mostrei aqui o oásis, né, pra não ficar torto, a cada 5 carreiras, fazer uma carreira no avesso, deu super certo, viu? E, só que agora eu vou anotar aqui o planejamento do dia, tá bom? Então, eu preciso produzir um vídeo para o Instagram, preciso produzir um rios, iniciar, iniciar as bases do suplá, mandar foto, aqui não vai ver na ordem, tá? para o cliente, do hora que eu vou botar o nome da cliente, tá? é, iniciar as bases para a coleção, ele tá, de jogo no meio, Então, como eu ia dizendo para vocês, eu já fiz, né, todo o planejamento que eu tenho para hoje, tô abrindo ateliê agora, 9h30, né, tô abrindo para a cama, 9h, 10h, eu abri, nós vamos abertos, até umas 13h, 14h, aproximadamente, que é quando eu paro para fazer o meu, meu horário de descanso, só volta às 18h, tá certo? Então, assim, eu tô muito animada, eu quero, é... Eu terminei a outra coleção, né, de parzinho, em 17 dias, mas essa eu quero pegar com força e terminar ela o mais rápido possível, por quê? Porque eu percebi que é uma coisa que bombou para mim, que vieram vendas e a venda que não veio, veio em encomenda, era o que eu queria, não, já são vocês, porque eu não quero estar pegando muita encomenda, né? Então, assim, eu dei uma para novembro, vou pegar outra agora, né, que provavelmente é para novembro também, Então, assim, né, eu não quero ficar me sobrecarregando, não é por causa do trabalho, é por causa da mente, quem trabalha com encomenda sabe o quanto é complicado, eu tô olhando aqui que eu tenho pouquíssimas cores, eu preciso dar um jeito nisso, né, não era o que eu queria, porque como vocês perceberam, não teve vídeo de compra esse mês, né, então eu não queria ter que comprar agora, porque eu quero guardar, tô juntando dinheiro para comprar diretamente da fábrica, tá certo? Provavelmente eu vou ter que deixar esse plano da fábrica para janeiro e fazer as minhas compras agora, porque eu preciso de bastante coisa, então eu tenho que fazer essas compras agora para o Natal, né? Infelizmente, mas eu comprei muito vermelho, né, achando que só ia sair o vermelho. Enfim, eu preciso vermelho, eu preciso do liso, dourado, porque o pessoal gostou demais daquele jogo americano com o retangular. Então, assim, eu preciso de muita coisa, o que está realmente faltando, e eu estou falando demais, né? Então, para não perder tempo também, eu vou começar a trabalhar, tá certo? Vou agora enviar as fotos para a cliente, vou editar o vídeo curto que fiz lá para o Instagram, e vou editar, vou narrar, né, e depois eu volto com a produção, tá certo? Ei, gente, descabei lá daqui, mas eu estou... Eu não trabalhei pelo dia, minhas pernas inchou, e eu peguei agora, fiquei até umas três horas, agora são, sabe que horas? Deixa eu olhar aqui, são 5h23, certo? Então, três horas, duas horas que eu estou trabalhando, fiz, né, as questões administrativas aqui que tenho que fazer, simulei uma compra, porque eu estou precisando urgente de barbando, porque eu estou trabalhando muito e está saindo bastante, graças a Deus. E o que foi que eu concluí? Eu concluí três, ó, ficou mais linda! Eu concluí três bases, né, que é para o suplá, é aquele suplá com bico de coração, eu ainda tenho isso aqui, ainda tenho outro, eu vou até pesar para a gente ver quanto é que está aqui, porque eu não pesei no início. Eu sempre peso o cone, né, mas, às vezes, eu não pesei. Então, vou anotar, peraí, minuto. Então, eu peguei o cone com 722 gramas, né, e cada basezinha dessa pesou 52 gramas, tá certo? Eu já mostrei, né, que ele é o Apollo, o verde militar da Apollo, né? Acho que eu não mostrei no começo, não mostrei não, não sei. Vou mostrar de novo, porque se eu não mostrei, né? O número da Apollo é a 5368, é lindíssimo. Eu peguei um lote bom, não tem pelugem, glória. E é isso. Aí, agora, essa empomenda minha aqui é para o dia 10 de novembro, mas eu já estou adiantando. Hoje, sabe que dia 25, né? 25 de outubro. Eu já estou adiantando. Amanhã eu vou fazer mais três bases, certo? E mais algumas coisinhas que dá para fazer. Agora, eu vou para as flores. Vou lá pegar as coisas das flores e volto. Bom, por enquanto, eu vou usar esse babosa da... Vou usar esse babosa da Barroco. Vou usar esse vermelho aqui, lindíssimo, que é da Bela Arte. Já fiz muita propaganda aqui da Bela Arte, entendeu? Porque eu amo. Ele tem um tex bem aproximado da Duna. É 590 tex dele, tá certo? Eles são mercerizados e a cor é linda, entendeu? Então, eu vou usar esse azul também. O amarelo. Estou precisando de um amarelo raio-sol. Vou ver se eu acho. Um armarinho. E vou usar o mascavo, que é da Milana, tá certo? Agora, eu vou fazer flores, escolher quais flores eu vou fazer e a cor com os modelos para a minha coleção já de jogos de banheiro, tá? São 10 jogos de banheiro. Eu já tenho 3 bases prontas. Vou fazer mais 7 bases. Vão ser 10 jogos de banheiro, tá certo? Oi, gente. Voltei. Agora são... Na verdade, não tá muito bom. Eu pergunto um pouco, né? 11 e meia. Deu uma melhoradinha, né? Eu sempre esqueço de limpar a câmera. Bom, são 11 e meia. Eu fiquei entre... Fácil jogo de banheiro ou não fácil jogo de banheiro? O que é o corre? Vou mostrar. Vocês sempre me perguntam. Eu ia usar... Até fiz um tape, que eu não vou colocar aqui porque é desnecessário. É... Eu ia usar esse barbante aqui. Só que ele tá cheio de fiapos. Não dá pra vocês verem, mas eu vou mostrar uma coisa. Olha isso. Isso eu nem usei o barbante, certo? Foi só o que eu fui tirando, puxando daqui. E esse vai pra troca. Tá deixando aqui com as coisas tudo certinho. Aí aquele ali vai pra troca. Aí eu acabei desistindo de fazer... De iniciar os jogos de banheiro. E voltei pro plano que era do... Desculpa, hein? Tô com sono. Voltei pro plano que era das flores, tá? Fiz essas flores. Tata vento, rasteira. Da Lauren. Linda, 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 linda. Fiz... Fiz... Isso é... Quadradinho da robô, né? E mais escova. Certo? E... Como já tinha mostrado... Finalizei as três bases... Da... Da encomenda do chupó. Amanhã... É... De novo... Eu vou... Ah! E tava tentando fazer a flor caracol. É até simpático, mas eu errei. Depois eu vou tentar de novo. E amanhã... Eu já pego o jogo do banheiro pra fazer. Encomenda, eu vou terminar. É... Daqui a pouco eu vou fazer o meu planejamento. Não, eu vou fazer o meu planejamento só amanhã. Amanhã ainda tem uma venda pra fechar. É... Esses suplazos aqui, eu já vou começar o dia já fazendo eles. Pra terminar as outras três bases. Entendeu? De manhã também, eu já... Aí eu já vou ver se eu pego algum... Algum jogo do banheiro pra fazer. Tá? O pessoal tá procurando muito jogo do banheiro por aqui. Enfim... Pra não me prolongar muito, pra esse vídeo não ficar longo, Eu vou ficando por aqui, nesse vídeo. Aí amanhã eu começo a gravar um outro vlog. Com toda essa rotina frenética aqui. De organização pra essa coleção. E também tô me organizando com as encomendas, né? É complicado trabalhar com encomenda porque... Mexe muito com o meu estoque. Mexe com o meu psicológico. Entendeu? Mas... Eu não tô reclamando de nada. Meu Deus, eu estou agradecendo. Porque... Olha, minha gente. Foi um trabalho de quase um ano. Só produzindo. Produzindo, aprendendo. Fazendo tapete embabadado. Fazendo tapete repuxando. E aí eu não queria vender. E aí eu vou fazer de novo. Pra conseguir fazer uma coleção como eu fiz. Que na minha opinião tá muito boa. Vocês estão acompanhando aí as enzenhas. Vendo o caimento dos... 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 Dos tapetes. Vendo o... As combinações de cores. Como eu tenho amadurecido. Como eu tenho evoluído. Vendo eu vou gravar esse vídeo aqui. Eu vou ver se eu acho o meu primeiro tapete. E ver se eu acho uns tapetes que eu não quero vender. Porque não ficaram bons. E... A gente vai ver a evolução. Quanto eu tenho amadurecido como artesã. E isso tem valido. Né? Isso tem se refletido na minha marca. Isso tem se refletido na minha vida enquanto pessoa. Aqui, como... Produzindo conteúdo. Eu não me considero influenciadora de nada. Eu quero ser só a inspiração mesmo. É. Eu quero ser só a inspiração mesmo. Eu quero influenciar. Não quero ser influenciadora, né? Não é um objetivo pra agora. Mas os objetivos agora são outros. Meu Deus do céu. O meu ver do lado deve estar atrapalhando tudo. Então, assim... Eu tô muito feliz. Eu tô muito grata. Eu tô muito realizada. Muito realizada. A live foi ótima. Foi um sucesso. Sabe? A live... Eu interagi. Que maravilha. Né? Eu ainda vou gravar uma live aqui também pro YouTube. Assim que eu senti o timing. Assim que eu senti a energia. Assim que eu senti que tá no tempo. Que tá no momento. Eu sou muito, muito do feeling. Muito da intuição. Sabe? Então, assim que eu senti que é o momento. Que tá no tempo. A gente grava a live aqui também. Tá certo? Vamos deixar o tempo correr e dizer. No entanto, eu quero agradecer a Deus. Agradecer a vocês. Agradecer a vocês. Que também me acompanham lá no Instagram. Muito obrigada, viu? Por tudo. Pelo apoio de vocês. Pelo carinho de vocês. Como vocês confortam os nossos corações. E nem sabem. Com comentário. Com boa tarde. Com perguntar se tá bem. Com uma preocupação. Tipo, tem gente lá no Instagram. Que eu nem postei nada nos stories ainda. E a pessoa já me deseja bom dia. Boa semana. Já deseja que eu esteja bem. Porque eu mostro muito lá, né? Que eu não... Que eu... Quando eu tô com a supernichada. Quando eu tô desanimada. Quando a depressão me pega. Eu posto muito lá. E aí o pessoal muito preocupado. E dando força. Sabe? Com a energia tão boa. Que faz a gente acordar e perceber. Vale a pena o meu trabalho. Tá inspirando pessoas. E eu quero continuar. Sabe? E não só os meus clientes maravilhosos. Sabe? Tão atenciosos. Esperam. É maravilhoso. Claro que tem clientes e clientes, né? Não é todo dia ruim de bom, não. Tem as partes ruins. Mas eu só tenho a agradecer pelas partes boas. Porque é com isso que eu quero ficar. Eu só quero ficar com o que é bom. Com o que é leve. E principalmente com o que é necessário pra minha vida. E com o que me inspira. Tá certo? E vocês me inspiram demais. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos finalizar esse vídeo. Já falei demais. Beijos. Fui. E os meus irmãos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.